Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de My Hero Academia E bom pessoal, chegou algumas novidades aqui pra gente em relação a Banner, tá? Chegou algumas cartas aqui onde a gente pode estar sumonando Que são a carta do Cideron e também a carta do Rode, tá? Lembrando que essas duas cartas aqui, pessoal, elas vão ter o mesmo Pit, tá? Então se você estiver no Pit 40 ali com o Rode, por exemplo Vai estar funcionando aí junto com o Cideron Então é muito importante você saber qual carta você vai querer estar sumonando Qual carta você mais vai querer aqui, tá bom? Então vejam com calma Mas eu recomendo vocês sumonarem a Diária, tá? Vai jogando Diária ali bem tranquilo Agora pra quem já tem as duas cartas, pessoal Eu não recomendo vocês estarem gastando Hero Coins, tá? Vai jogando a Diária também, tá? Mesmo pra quem já tem as cartas aí e pra quem não tem, tá? Então chegaram essas duas cartas novas E que provavelmente, né? Depois dessas duas cartas vai estar chegando a carta lá da Arc Flash É a Beros e também a carta do vilão Que vai estar chegando pra gente No caso, aquele vilão todo azul aí do filme do Mahiro Lembrando que a gente pode ganhar essa carta de graça, né? A carta do vilão Então assim que ele chegar Você pode sumonar Se você quiser tentar duas cópias Mas eu não recomendo, tá? Vai fazendo a Diária aí Enquanto ao personagem do Midori Assim que ele sair Vai estar chegando aí o Todoroki Como padrão, né, pessoal? Assim que sair o banner dele Vai estar chegando outro banner aqui Pra gente estar sumonando, fechou? Então aqui se você conseguir pegar aí, né? As cartas na Diária Você já está bem tranquilo Já está salvo aí Sem precisar gastar em HiroCoin, tá? Em relação ao evento, pessoal Eu já recomendo, né? Vocês gastarem todas aí As estaminas de vocês Gastarem aqui Comprarem tudo da loja, né? Exatamente Porque depois que fechar essa loja Você não vai conseguir comprar mais nada, tá? Já na parte de estamina, né? Eu trouxe um vídeo aí Ensinando vocês A pegarem muitas estamina Está aqui no card Vai estar te ajudando De alguma maneira aí Se você quiser ver Depois aqui desse vídeo Mas bora aqui falar Sobre as cartas, tá? Então se você entrar aqui, né? Você pega as estaminas Bem tranquilo E você pode jogar, né? O exemplo lá Pra tentar pegar As cartas do Midori Fechou? Lembrando que você pode, né? Tentar sumonar Na carta do Midori Mas eu não recomendo também, tá? Gastar em HiroCoin Não recomendo Então aqui, ó Você pode estar fazendo Diariamente Também na carta Lembrando que aqui, ó O pick Ele é separado Das duas cartas Aqui, né? Que chegou Da do Sidero E também a do Rode, tá? Então aqui na carta Do Midori Ela só vai contar Junto com a carta Aí do Todoroki Do Bakugo Se você quer gastar O seu pick Na carta, por exemplo Ali do Bakugo Você pode segurar O pick Da carta Aqui do Midori Assim que chegar O Bakugo Fechou? Se você quer gastar HiroCoin Quer tentar pegar Aqui as cartas Aí é com você Mas o que eu recomendo Muito mesmo É vocês focarem No personagem Do Midori Tá? No caso Ele tá aqui, ó Cadê? Midori Tá aqui, ó No caso O Midori Ele tá aqui Eu recomendo Focarem Nos personagens Aí Porque São personagens De collab Então Assim que esses personagens Sairem Pode demorar Pra eles voltarem Lembrando que Ele já voltou Hoje, né Então Assim que eles voltarem Ele futuramente Pode voltar Como eles são Um personagem Exclusivo Provavelmente Vai demorar Muito tempo Aí Pra eles estarem Voltando Pro jogo Pra tentar Garantir Fechou? Agora se você Já tem o Midori Já tá no pitch Ali guardadinho Eu recomendo Você ir na diária Por enquanto Ainda temos Aproximadamente 10 dias Aí Pra gente poder Tá sumonando No banner, tá? Então Aproximadamente Ali no dia 29 O banner Dele vai Tá saindo E assim Que virar O dia No caso Dia 30 O personagem Do Todoroki Vai tá aí Pra gente Tá sumonando E uma coisa Que muita gente Me perguntou Também Pessoal É em questão A parte aqui Do PVP Copa Ah meu PVP Não resetou O que que eu faço Aqui Então pessoal Essa parte aqui É mais em questão Da empresa Ela que tá escolhendo Tá? Qual que vai ser O servidor Aí Que vai ser Escolhido Pra tá Sumonando Ali No caso Não Sumonando Tá? É mais Mesclando Os servidores Por exemplo Eu sou do servidor 1 E mesclou com o servidor 2 E virou 3 É aproximadamente Isso E assim que eles Fizerem isso O PVP Copa Vai ser resetado E assim Você pode ganhar Muitas Hirofans Lembrando Que se o servidor Foi escolhido Você não conseguiu Entrar no jogo Provavelmente É porque tá Em manutenção Então Espera um pouco Aí Pra você tentar Entrar e jogar Fechou? No meu caso O meu servidor Ainda nem foi escolhido E olha Que é Bem tempão Tá? Ele já tá aqui Há um bom tempo Quem é do servidor Antigo aí Já vai se lembrar Tá? No meu caso Eu sou o servidor 18 Comenta aí embaixo Qual que é o seu servidor Se já foi resetado Deixa aí nos comentários Não só pra estar Informando as pessoas Aqui também Mas vai estar ajudando Fechou? Então aqui Tirando as dúvidas De muitos É só esperar A empresa Tá escolhendo aí Os seus servidores Tá bom? Então aqui Na parte de carta Fiquem tranquilos Também Em relação a carta Vai sumonando Diariamente Se você teve sorte De pegar a carta Aí tá show Você não vai precisar Gastar suas hero coins Fechou? Já na parte da carta Do hold Eu recomendo focar em Nela Assim que você tiver No pitch ali Não tem nenhuma carta aqui Eu recomendo você Tentar pegar A do hold Fechou? Na minha visão de jogo Eu acho que é a melhor Carta aí De benefício Pra você Tá? Já essa aqui É mais um ataque Tá? Ela é uma carta ativa Também Porém não vejo Uma carta tão boa Assim Pra você tentar pegar Eu recomendo Focar primeiro Realmente Na carta do hold Ela vai dar vida Ali pra você É uma carta Excelente Fechou? O conteúdo de My Hero Academia Aqui no canal Se inscreve aí Meu parceiro E ativa o sininho Pra não perder Nenhuma novidade Aqui no canal Fechou? Então aqui Já na parte De login Se você tá jogando Desde o dia 1 Do login Aqui diariamente Você provavelmente Hoje vai tá Ganhando 200 Zero Coins E é muito bom Porque daí Você vai tá Guardando aí Pra quando chegar O personagem Do Toruro Em questão aqui Do login Eles vão tá Resetando Tá? Podem ficar tranquilos Vai ser a mesma Recompensa Tá? Então assim Vocês vão ganhar Muito mais tickets Também tá? No meu caso Eu tenho 15 ali Agora só vai faltar Mais 2 aí Pra eu poder tá pegando Então se você Não gastou nada Aqui do seu pitch Dos seus Zero Coins E nem das cartas Aqui pessoal Só tá na diária Aí deu muito bom Porque você vai ter Mais cartas Pra tá sumonando No caso O ticket De aqui de evento Você vai ter Muito mais aí Pra tá sumonando No meu caso Eu já tenho Os 3 personagens O que não vou tá Me preocupando muito Mas é legal aí Tentar deixar SS Até pra quem Já tem os 3 personagens Também E quer tentar pegar Tá bom? Então eu recomendo aí Vocês jogarem Calmamente aí Fazendo o evento Bem tranquilo E vai fazendo o login Tá? Não perca Porque esse evento Aqui é um dos melhores Aí pra você Conseguir pegar Hero Coins Não só Hero Coins Mas sumon Diariamente aí Nos personagens Da collab Fechou? Mas em questão Da parte de cartas A gente tá falando Mais das cartas Eu recomendo Vocês não gastarem Hero Coins Pra vocês não Ficarem no prejuízo Assim que virar O banner Ali do Todoroken E você não tiver Hero Coins aí Sobrando pra pegar Os personagens Fechou? Então temos a parte Aqui de sumo diária Também ó Nem fiz aqui ó Eu só fiz a outra Eu já tava deixando Aquele like ó Pra dar aquela força Aqui no canal Então aqui ó Você já pode tá Sumonando 4 vezes por dia Não 4 vezes a diária No caso Se você entrar Todo dia Você pode fazer Diariamente aí Na carta E nos personagens Eu desejo Boa sorte aí Pra quem vai sumonar Ou pra quem já Pegou a carta Deu muito bom Ainda mais Se foi a diária Não vai tá se preocupando Em tá gastando Hero Coins Fechou? Então rapaziada Ponto muito aí Com o apoio Do seu like Com a sua inscrição Se você é novo Aqui no canal Se inscreve aqui No canal Pra não perder Nenhuma novidade aí De My Hero Academia Não só de outros jogos Também Até porque Final do ano Vai tá saindo aí O jogo do Real Repórter Magic Awakening E também Eu quero tá trazendo Muitas novidades Aqui no canal Pra vocês Eu vou tá deixando Aqui no final do vídeo Pra vocês No card Tá um vídeo Em relação As estaminas Se você tá com dúvida Assiste lá Pra você não perder Nenhuma novidade E não perderem Nada aí De estamina Pra vocês fazerem O evento Pessoal? Muito obrigado Se você assistiu Até aqui Tamo junto Pessoal E até a próxima Bye Iman